Oi, família, estamos com o meu mano Matheus aí do canal Egalão, vai estar na descrição, vamos estar treinando junto aí, estamos fibradão, e aí, vocês perguntaram aí, o cabelo tá crescendo, mano, deixar os cachinhos voltar, vocês estão acostumados a me ver sempre careca, mas, porra, meu cabelo era cacheado, eu vou deixar os cachos crescer enquanto eu aguentar, e velho, muita a gente perguntou porque eu emagreci, tem gente que vê meus vídeos, tipo, mas tem um ano e meio, dois anos que não me vê, tá estranhando, eu tá magro magro, mas mano, tamo fibrado fala aí pai, novidade, aqui ó, vamos esmagar agora, que eu treino aqui, ó, esmagar aí ó tamo com um shapezinho massa, tá ligado definidinho, véi o que que rola, comecei a pedalar tem um ano e meio que eu tô pedalando, a bicicleta virou o meio de transporte da minha vida vou pro serviço e volto de bicicleta, vou pras batalhas de bicicleta, faço o berito de vez em quando há um tempinho, e véi, quando eu comecei a pedalar, comprei a bike do piloto, salve piloto, foi a melhor aquisição que eu fiz na minha vida, foi a bicicleta, mano pedala também, fala aí da Volta ao Lago, quantos km? 85 km é meu amigo, não é brincadeira não se vocês quiserem a gente grava esse rolê da Volta ao Lago, mano, isso só tá no canal do E Galã aqui, hein, se vocês pedem, mano, se vocês quiserem que nós dê a Volta ao Lago, é 85 km mano, só pedir aí que nós grava contar pra vocês que rolou comecei a pedalar, véi, e tava indo pedalar só pra ir e voltar do serviço, meu trampo né, muito longe, são 7 km, mas eu não pedalava né, e tava bem acima do peso, como vocês lembram, véi, 3 meses só pedalando sem mudar nada eu perdi 18 kg, aí foi realmente, que foi de janeiro ali, ó nego passa aí quando é isso, e mano, foi de janeiro até abril mais ou menos, se eu tiver feito a contagem de mês, releva errada, é mas, mano, perdi 18 kg aí continuei pedalando, aí fiquei 2018 foi o ano que eu pedalei pra porra realmente, deu uma secada no fim do ano eu comecei a dar umas treinadas no circuitinho, né que meio foi aquele, acho que outubro do ano passado eu comecei só que aí em janeiro eu resolvi realmente pegar pra treinar e comecei a calistenia, mano e o que rolou foi calistenia vocês devem estar se perguntando o que é calistenia não sou a melhor pessoa pra te explicar o que é calistenia apesar de ser um praticante mas consiste de treinos que você usa simplesmente o peso do seu próprio corpo aqui, ó, tamo na rua circuitinho de Santander que todo lugar tem, véi é... o corpo que eu peguei tipo, sequei e defini meu corpo sem ir nem um dia pra academia não precisei ir pra academia não precisei fazer essas loucuras é... cortei o refrigerante porque não tem pra que tomar uma coisa que não tem valor nutricional nenhum o negócio é aqui, ó véi, o negócio é... o resultado aqui, ó aí, ó a rua é livre, meu amigo pra você correr de graça, tá ligado? fala aí, tô correndo, véi quatro ou cinco vezes na semana eu corro cinco quilômetros às vezes corro dez quando tô mais animado e de folga e, véi eu vejo que muita gente muita gente no meus vídeos comentava que tava triste, mano se você foi comprovado, né, mano exercício físico libera endorfina se eu não me engano e, véi você fica bem mais tranquilo você dorme bem você fica feliz deixar o celularzinho aqui ver se fica, ó aí daqui a pouco eu mostro o shapezinho como é que tá pra vocês mas aí, ó mano pra quem não me vê só me viu quando eu tava gordo realmente vai achar que eu tô seco mas, véi tá não tá não tá no shape o galão tá no tá shapeadinho do bagulho tamo shapeadinho aí de boa e vamos ficar mais, mano e, pô vou mostrar pra vocês aí um pouco do que a gente faz pra treinar na calicinia vou mostrar realmente o básico quero me aperfeiçoar o meu mano aí tá no projeto de ser bodybuilder, mano aí, ó mano olha como é que tá o corre do mano, hein olha o shapezinho aí tá massa, hein aí tá massa meu bagulho é definir mesmo pá riscadinho corpinho de super herói ficar que nem um Goku tá ligado e, pô vamos gravar os treinos Matheus me convenceu, mano vou fazer uns treinos vou começar a treinar musculação até hoje tudo que eu fiz foi calicinia tudo que eu fiz foi na rua tudo que eu consegui de evolução corporal foi na rua foi treinando sem nada sem equipamento pesquisando pesquisem tem bons profissionais que te ensinam como você faz pra treinar faça um exercício certo pra não se machucar, mano não vou dar dica de exercício porque eu não sou formado nisso eu não posso te ensinar uma coisa que eu não sei que eu não estudei pra fazer eu posso te mostrar o caminho posso te mostrar os profissionais com quem eu aprendi e você buscar posso te mostrar meu dia a dia se você quiser seguir, tá ligado ou pegar um pouco daquilo como influência vamos mostrar o dia a dia do mano que tá no corre aí saca no corre aí na caminhada porra aí conorra é lindo pra carai, mano aí, ó vamos fazer uns treininhos aqui tentar gravar uns bagulhos fala aí treinar o galã treinar o galã o galã é musculação meu negócio é par mas as barras mas vamos fazer um treinozinho bacana, hein vamos aqui vamos aqui e é isso, família sem tomar nada sem academia, mano ao todo perdi 22 quilos agora eu peço 69, mano não sei quanto eu tenho exatamente de gordura corporal mas, pô acho que é pouquinho tá ligado se tiver mostrar o shape pra vocês é me segue no Instagram arroba MCZ Underline segue aí Matheus Natural mano arroba Matheus Natural no Instagram eu vou postar uns vídeos aí de umas histórias que eu venho soltando no Instagram vocês vão ver como é que nós tá e segue o mano me segue é isso é isso é isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chego lá ainda, hein? Chego lá. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido, mano. Segue, manda o Matheus aí, Matheus Natural. Vai estar aí embaixo. Galã. Vai ficar lá. Segue lá. E porra, não estamos magro não também, família. Aí, ó. Porra, se for magra, tá assim, estamos suavão. Vamos crescer, hein? Vamos fazer um bagulho doido. É nóis. Tchau. Tchau.